Bíblia da Mulher que Ora, ó, o Marcelo mandou três capas diferentes, tá? Ele mandou uma de cada cor, porque tem três capas, tá? Eu gostei mais da vinha. Então a gente tem essa daqui, que é a luva, a luva? Que a luva dela é azul, mas ela é salmão, tá? Tá meio bonito, hein? Porque não é rosa, é um salmão, não é rosa. Aí nós temos o vermelho queimado, é vermelho queimado. E tem a roxa, lilás, que o Raul adora me contestar. Então que cor que é essa aqui? Uma uva. Uva, tá, uva, certo? Então eu vou ficar com uma delas. Eu tenho essa bíblia, a versão antiga, a primeira edição, a minha é de 2007. Tanto é que a minha é azul marinho com a lateral prateada. Só que a bicha tá tão velha, tão velha, tão velha que não tem mais o prateado. As folhas estão todas amareladas, a bíblia tá só o bico do corvo. Até tem uma irmã do grupo, ela falou pra mim, Vanessa, me manda ela que eu faço um encapamento dela pra você. Tô quase mandando pra ela. Porque eu não me desfaço da bíblia porque ela tá velha. Então essa daqui é uma versão 2.0 daquela edição, tá? Ela tem mais conteúdo, ela é mais turbinada. Então essa daqui tem, introdução aos livros da bíblia. Deixa eu ver onde que mostra aqui o... acho que é aqui mesmo. Inclui o autor, data, é o famoso... como é que chama? Ficha técnica, pra quem é aluno do curso. São as famosas fichas técnicas, tá? Introdução aos livros da bíblia. Inclui o autor, a data aproximada que foi escrito, o público-alvo, um breve panorama do conteúdo e como o livro destaca a importância da oração. Traz ainda a sugestão de dois ou três temas de oração para a sua vida. Tá? Então ela é uma bíblia toda voltada pra oração, tá? Você não vai querer achar aqui outro tipo de assunto ou outro tipo de segmento. Tudo que tem nessa bíblia é voltado pra oração, tá? Por isso que o tema óbvio é a bíblia da mulher que ora. O povo de Deus em oração é uma seleção de artigos que destacam pessoas de vida e oração especialmente significativas, cuja vida pode ensinar lições relevantes. Conjunto de artigos distribuídos ao longo da bíblia que analisam várias passagens e seus ensinos sobre oração. Questões e situações difíceis do cotidiano da mulher são desvendados, ajudando a colocar diante de Deus a oração e os temas que mais afligem. Seleção de passagens bíblicas inspiradas e transformadas em oração que oferecem oportunidades para meditar na palavra quando você derrama o seu coração perante o Senhor. Lembretes importantes sobre a importância da oração e seu poder transformador. Conjunto de artigos que fortalecerão para enfrentar a batalha espiritual que toda mulher de oração enfrenta e que ajudarão a descobrir o caminho para uma vida de vitória. Dezenas de orações inspiradas nos assuntos... Essa parte é bem neopentecostal, né? Que ela é a mulher dessa bíblia. Então, faço esse A. Abre as tazásperas. Pode continuar? Pode. A bíblia da Stormy ou Martian, então... Dezenas de orações inspiradas sobre assuntos específicos e que visam o seu fortalecimento espiritual. Mais de 4 mil notas de rodapé dispostas ao longo da bíblia trazem esclarecimentos importantes para a mulher e compreensão do texto sagrado. É, mas ela está diferente, não é? Lembra que antigamente ela era só uma coluna na lateral, não é? Era. Agora não. Agora os quadros estão no meio do texto, está mais próximo de olhar. Tem espaço para anotar. Versão NVT ela, viu? Olha, espaço para Bible Journaling. Tem. Tchau.